Música Vai movimentar você, eu sei que tu adora O sete belo que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, rebola, rebola e joga bunda no pau, se uma louca Ela rebola, rebola, rebola e joga bunda no pau, se uma louca Vai movimentar você, tá novinha, essa foto é que eu sei que te adora O DJ que tá tocando pra toda a novinha gostosa A boneira que é gostosa, a loirinha que é gostosa Ela rebola, rebola, rebola e joga bunda no pau, se uma louca Ela rebola, 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 rebola e joga bunda no pau, se uma louca Ela rebola, rebola, rebola e joga o dinheiro no pau, se uma louca Tá de lance, maconha, se encorando, vai na via, safada, relaxando Vai na pica, safada, sem vergonha, vai sentando na pica, doidão de maconha Feita, too, suco, maconha, doidão, trava essa puta, que gana, tô foda Senta, bavada, pique, na vada, trava na pica, não para Senta, malvada, pique, na vada, trava na pauta, não pique, não para Senta no meu palhaço, oi, senta no palhação Senta no meu palhaço, oi, senta no palhação Lá tá cheio de tesão E aí, J.K.E Senta no meu palhaço, senta no palhação Senta no meu palhaço, senta no meu palhaço Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos fudir gostoso e ficar na porta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher